Música Enfunda os seus bolinhos, sentando o jacaré, ouve os seus bolinhos e o dedão do pé. Eu começo um jacaré, que gosta de comer. Enfunda as suas orelhas, sentando o jacaré, ouve os seus bolinhos e o dedão do pé. Enfunda as suas orelhas, sentando o jacaré, ouve os seus bolinhos e o dedão do pé.